Pés por onde eu for Que paz me venda ao coração Nas aflições, em luta e dor Me guira sempre a Tua mão Jesus, me guia, que prazer É Sua mão que me conduz Em cada passo que me externa Que me dirija o meu Jesus Se às vezes vem temores maus Em meio de perigos O bravo mal Me guia a mão do meu Senhor Que eu jamais murmura aqui Mas sinta a paz por onde for Contente estou Confio em Ti Espero sempre em Teu amor Meu guia és por onde eu for Que paz me venda ao coração Nas aflições, em luta e dor Me guia sempre em Tua mão Oh, Jesus, me guia, que prazer É Sua mão que me conduz Em cada passo que me externa Que me dirija o meu Jesus Vamos cantar juntos Vamos cantar juntos Que me dirija Que me dirija o meu Jesus 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 Jesus Meu Jesus Oh, 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 oh